Sentada no passeio, Dona Maria Isabel olha para a casa onde mora há seis anos. Com lágrimas nos olhos, tenta aceitar que vai ter que deixar o local. O imóvel está interditado. Foi condenado pela Defesa Civil de Salvador depois que parte da encosta deslizou ontem. Ela conta que vive de pensão, paga a faculdade do filho e não tem condições de alugar outra casa com valor de 300 reais do auxílio moradia oferecido pela Prefeitura. Por aqui, por essa área de plataforma, a gente só encontra aluguel de 500, 400. Meu pai tinha uma fazenda além de Pujuca, ele vendeu essa roça e foi embora para o interior há muitos anos. Então eu preferia estar lá ao lado dele, que pelo menos lá eu não tinha como sobreviver à minha pressão alta, à minha depressão e tocar o barco para frente, lutar pela vida. A situação aconteceu na terceira Travessa Real, no bairro de Plataforma. Os moradores da região já haviam sido notificados do risco de deslizamento de terra, mas permaneceram nas residências. Na tarde de hoje, engenheiros e técnicos da Codesal estiveram no local e constataram que um vazamento de água piorou as condições. Muito possível que tenha sido uma pena d'água que deve ter rompido e que gerou um encharcamento do talude, que por sua vez deve ter sobrecarregado e rompido essa cunha, gerando esse tipo de transtorno aqui nessa localidade. Em nota, a Embasa afirmou que as redes de água e esgoto que atendem os imóveis, sob responsabilidade da empresa, passam pelo outro lado da rua e não tem relação com o vazamento ocorrido na encosta. Ainda segundo a Defesa Civil de Salvador, o local está sob a responsabilidade da CUNDER, que deve demolir os imóveis e fazer a contenção do barranco. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revelou que Salvador tem o maior número de moradores em áreas de risco em comparação com outros municípios do Brasil. São mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, o que corresponde a 45% da população da cidade. O levantamento foi feito no ano de 2010, em 872 municípios, analisados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Dona Maria Ivanildes está nesta estatística. Ela também é moradora da terceira Travessa Real. Afirmou que não tem condições de sair da casa em que mora há 32 anos, com três filhos. Para sustentar a família, vem de produtos de limpeza que ela fabrica. Deus sabe quantas campanhas, quantas orações eu já fiz para poder sair daqui. Certo? Mas eu não saí ainda porque eu não pude. Não tenho para onde ir mesmo. Segundo o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, a questão geográfica da cidade e a ocupação irregular interferem nos riscos vividos por quem mora nas encostas. Realmente é uma sombra de fatores infeliz que dificulta muito a estabilidade dessas localidades. Para você ter uma moradia numa crista de encosta como essa, você precisaria de uma técnica de engenharia que possibilitasse aquele tipo de edificação. O que na grande maioria das vezes não acontece, não ocorre.